Oração santo do reinarás, do nosso encanto Irmãos e irmãs, Jesus nos ensina que a igreja é como uma grande rede lançada à água para nos retirar e retirar os irmãos do abismo ou como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas em todas as duas situações, nós percebemos que coisas novas e boas se confundem com as coisas más e velhas e só a palavra de Deus pela ação do Espírito Santo poderá nos ajudar a fazer o discernimento O reino de Deus acontece no interior do nosso coração por isso a busca do reino de Deus requer de nós determinação perseverança e ação em nossos ambientes a responsabilidade é pessoal e a nossa salvação é ser como Jesus nos ensinou Amém